Olá, amigas! Meu nome é Vanessa Castro e nós vamos continuar a leitura do livro Resolução de Toda Mulher, de Priscila Scheire, com o capítulo Propositadamente Feminina, a decisão de defender a feminilidade bíblica. Bonito no papel, uma jornalista do New York Times Magazine se encontrou comigo e meu marido em um restaurante e, graças a Deus, surpreendentemente estávamos à vontade. Tínhamos agendado esse encontro alguns meses antes e fiquei preocupada desde então. Não se tratava apenas de uma simples rede de TV aberta ou de um canal de notícias de pouca abrangência. Era o The New York Times, com todos os seus 160 anos. Eles queriam fazer um artigo sobre o papel das mulheres em casa e na igreja e, de alguma forma, eles decidiram que aquele artigo de domingo deveria ter o Jerry e eu como protagonistas. Jura? Nós não sabíamos, ao certo, o que pensar disso ou por que eles escolheriam mostrar um casal como nós. Parecia uma armadilha. Eles poderiam fazer uma paródia nossa ao nos comparar com relíquias ultrapassadas e com pontos de vista anacrônicos, nos mostrando como pessoas que se recusaram a aceitar os avanços da mulher na modernidade. Foi difícil imaginar que um jornal secular não diria que nossas crenças e práticas são esquisitas e obsoletas. Por dias e semanas antes de encontrá-la pessoalmente, eu sofri pensando em como me preparar, certa de que tudo o que eu dissesse seria mal interpretado, mal entendido, descontextualizado e escrito de maneira equivocada. À medida que a hora se aproximava, eu me preparava para encontrar uma repórter bem tirana, antagônica e hostil, que atacaria não apenas meus pontos de vista sobre ser feminista no século XXI, mas também sobre meu casamento. Então, eu fiquei chocada quando uma mulher agradável, de cabelos escuros e esbelta, chegou com um sorriso aberto, me abraçou em vez de apertar minha mão e deu início a uma conversa tranquila e casual. A repórter não era nada intimidadora. Ela era simplesmente uma jornalista e escritora brilhante, recém-casada, que estava fazendo a reportagem tanto pelo novo papel que estava prestes a desempenhar, quanto pelas suas responsabilidades como repórter. Fiquei encantada com as suas perguntas sobre tudo, desde o nosso ponto de vista em relação ao cristianismo, a teologia e a história da mulher na igreja, até as íntimas nuances de nosso relacionamento e minha opinião sobre o que significa ser feminina com base na Bíblia e em uma cultura pós-feminista. Achei o diálogo com ela tão tranquilo que relaxei e entrei no clima de nossa conversa. Aproximadamente seis meses depois, o artigo chegou às bancas de jornal. A manchete dizia Donas de Casa de Deus, seguida de oito páginas com uma profunda discussão sobre mulheres em geral, exceto quando falava sobre o nosso casamento e ministério em particular e sobre como o nosso sistema de fé, o bíblico, baseado no papel da liderança do marido e na posição da esposa como uma parceira escudeira, refletia-se em nosso lar. Ela fez um trabalho muito bom apresentando ambos os lados do assunto como uma boa jornalista o faria. As pessoas leram e depois responderam. Algumas apreciaram nossa sinceridade, outras ficaram alarmadas e preocupadas, me dizendo que por eu viver com pontos de vista um tanto arcaicos, eu estava me afastando de mim mesma, das minhas forças e dos meus talentos, ao entrar em uma prisão matrimonial e teológica na qual somente os princípios e ideais feministas tinham a chave para a liberdade. Dessa forma, o debate prosseguiu alimentado por inúmeras postagens em blogs e comentários no Facebook. Embora o fórum online seja algo novo, o choque entre ideias não é. Essa batalha já dura séculos dentro dos corações das mulheres e isso inclui as mulheres cristãs. Enquanto possuímos o apoio dos direitos e reconhecimentos que foram arduamente conquistados durante muitos anos por mulheres corajosas, queremos equilibrá-los com o desejo simultâneo de proteger a venerada definição de feminilidade como nos é apresentada na palavra de Deus. Isso não é uma desculpa, mas sim o compromisso de honrar aquele que nos criou mulheres, que nos conhece bem e que provou inúmeras vezes que somente com obediência aos seus planos conquistaremos a plena satisfação. Se olhar bem de perto e objetivamente, você verá que os princípios e ideais conquistados com o passar dos anos pelas mulheres, desesperadas por redefinir e estabelecer o que significa ser feminina, têm balançado o pêndulo silenciosamente de forma astuta para apenas uma direção. Novamente, irei concordar que alguns dos gritos e apelos levaram à correção de grandes injustiças, como a baixa valorização da mulher, algo que sempre passou longe dos ensinamentos bíblicos e do coração de Deus. Mas muitas dessas iniciativas roubaram a singularidade do nosso gênero, que foi criada para exibirmos e vivermos. Essa característica independente, autônoma e egoísta cresceu tanto, tornando-se parte de nosso pensamento cultural e mentalidade, que frequentemente não estamos cientes de seu perigoso efeito nas mulheres, desculpa, no efeito das nossas escolhas, até vivermos suas consequências destrutivas e caóticas. Uma mulher cristã que orgulhosamente usa o emblema da feminilidade concedido pelo pai, deve decidir ir contra a maré. Ela deve apoiar o que acredita, baseando-se na confiança daquele que a entregou, a verdade divina pela palavra. Ela deve retornar ao modelo e definição de Deus para as mulheres e alegremente abraçar, aceitar e viver as suas bênçãos. Os caminhos de Deus são bons, todos são bons. Você, mulher de Deus, foi designada para ser forte e vulnerável, poderosa e frágil, mais do que capaz e ainda disposta a ceder. Você é inteligente, sábia, hábil, igual em valor e segura de si mesma enquanto se relaciona com os outros e se contenta com o papel que Deus te concedeu. Você é um paradoxo, uma mistura potente que surpreende com sua energia controlada e que inspira e seduz com sua graça misteriosa, cujo estilo de vida faz os outros refletirem e redefinirem suas posições, levando-os em direção a Deus, que faz uma mulher ser tão rica, profunda e cativante, tão propositalmente feminina. Talvez você não tenha aparecido no New York Times e provavelmente eu não o farei novamente. No entanto, estamos todas em um lugar de destaque todos os dias, em uma posição confiada a nós a cada manhã quando colocamos nossas pernas para fora da cama. Do alto deste púlpito, você e eu permanecemos constantemente no foco e a vida que decidimos viver vai defender ou degradar a beleza da feminilidade bíblica. Faremos com que nossas filhas a desejem ou a combatam. Faremos com que nossos filhos a apreciem ou tirem vantagem dela. Sim, esse lugar de destaque foi confiado a nós. Com isto, uma plateia de amigos, família, entes queridos, crianças, colegas de trabalho e conhecidos, está vendo não apenas como vivemos, mas como determinamos nossas atitudes enquanto vivemos. Portanto, que tipo de mulher você vai ser? Sua resposta é o ponto central dessa resolução. Agora pare para pensar um pouquinho. Como você acha que os ideais feministas afetaram as mulheres na forma como elas se vestem, agem e tomam decisões? Quais são as maneiras mais notórias pelas quais uma jovem vira as costas para a feminilidade bíblica? Que princípios bíblicos de feminilidade reprimem ou sufocam você? Por que você acha que se sente assim? Enquanto continua a leitura, entregue suas preocupações sobre esse assunto ao Senhor em oração. Peça para Ele responder suas perguntas e para reafirmar as prioridades que Ele tem para você nesta área. Eu espero você no próximo áudio. Fica com Deus. Um grande abraço. Fica com Deus.